Alguém com essa letra vai te procurar nas próximas horas. Quem é esse alguém? Te conto, você está no Clarividência Online. Respira fundo, se concentra. Meu amigo e minha amiga, essa pessoa que vai lhe procurar, me fala aqui que você vem se libertando de certos padrões, de certas crenças limitantes, de situações que te impediam de prosperar. Eu vejo você expandindo, você deixando um passado para trás. Logo, esse alguém que vai lhe procurar, me mostra que é alguém dessa sua nova fase, desse novo momento, porque você já desistiu daqueles que não valem mais a pena insistir e sua vida está indo para frente. Então esse alguém que vai lhe procurar nas próximas horas é exatamente alguém que te ajuda a expandir, a crescer, a ser a sua melhor versão. A letra que essa pessoa tem no nome, vamos usar da nossa intuição, vamos deixar guiar. Espiritualidade, manifeste quais as letras, meus amigos aqui, tem no nome de quem vai procurar. Temos um R, C, J, M, O, A e H. Decreta, joga para o universo, meu amigo e minha amiga. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Lembrando a vocês que, em hipótese alguma, nós realizamos tiragens pagas ou individuais. Nosso conteúdo é uniclusivamente online, coletivo e gratuito. Cuidado com fakes. Até a próxima. Tchau, tchau.